E agora, o comentário do jornalista Rosenval Ferreira sobre as consequências das decisões do poder público sobre a população. Bora ver! Observador atento, percebi que nas redes sociais, uma empresa especializada em joanete decidiu atrelar seus anúncios logo após os discursos dos empossados para a presidência e governo dos Estados. E só para refrescar a memória do telespectador, trata-se de uma dolorida encrenca de saúde no dedo dos pés, a tal joanete, e que causa dores e desconfortos desgastantes. Por que entendo que se tratou de uma estratégia adequada? Justamente porque só o povão sabe o que lhe dói nos calos quando os administradores da coisa pública ficam só na base do discurso vazio e das promessas vãs. Olho no olho, joanete é fichinha quando a turma do andar de cima disside ações que pisam no trabalhador e nos empresários brasileiros. Oxalá, 2023, seja um teatro de risos e não de tragédias ou uma ópera bufa. Oxalá! Muito obrigado, Rosenval Ferreira.